O pessoal ficou impressionado com o que viu aqui. Ele viaja o mundo todo de bike, já que ele se vê em um monte de lugares. O pessoal deixa o cair, fica frente a frente com as nossas quedas. Desde 2004, essa é a vida do Somi. Todos os dias ele levanta cedo, sobe na bike e sai pedalando por alguma parte do globo terrestre. Somi Debna é um indiano de 36 anos que um belo dia resolveu largar tudo o que tinha para rodar o mundo falando sobre o perigo que a AIDS representa. Na Índia, a vida do Somi era muito boa. Ele tinha trabalho fixo, um bom salário e vivia perto da família. Mas o que para a maioria das pessoas é a receita de uma vida perfeita, para o Somi era pouco demais. Em 12 anos de viagem, tendo como combustível só as próprias pernas, ele percorreu 136 mil quilômetros e passou por 124 países. Aqui, ele ganhou a companhia do pessoal da Polícia Ambiental. O meio ambiente e o esporte tem tudo a ver, né? Então, é uma conexão muito grande. A gente aproveitou essa oportunidade de reunir todos os policiais da Polícia Ambiental e fazer pelo menos um pequeno trajeto desse trajeto gigantesco que ele está fazendo. Mesmo vivendo sem a preocupação com o próximo destino, Somi sabia de uma coisa. Queria conhecer as cataratas. E quando isso aconteceu, não foi preciso tradução. Depois, Somi disse que começou a pedalar pelo mundo para fazer o alerta sobre a AIDS e que essa foi a maneira que ele encontrou para tentar construir um mundo melhor. Eu sou parte desse mundo e nós somos um só mundo. Uma só família. This world is one world. One family. O próximo destino é a Argentina. Mas o fim dessa viagem ainda está bem longe. A bike só vai ter sossego em 2020, quando ele tiver passado por 191 países e percorrido incríveis 200 mil quilômetros. Meu sonho, ao fim dessa viagem, é considerar todas as pessoas que conheci como uma grande família e que mesmo sendo diferentes uns dos outros, nós podemos fazer esse mundo um mundo melhor. Belíssimo exemplo e belíssima mensagem. Lembrando que você pode rever essa e todas as outras reportagens na nossa página na internet, o GU Paraná. Depois da spegne. Depois da spegne.